Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André e vamos trocar as palhetas do limpador de para-brisa do Renault Logan? É isso aí galera, comprei um kit de palheta novo aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui Heiro, Heiro, sei lá como fala essa desgreta desse nome, tamanho 21H3 Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu tava olhando a lista de carros aqui atrás e não achei a do Renault Logan aqui Tá? Achei de um monte de carro, não achei a do Renault, na verdade não achei pra nenhum Renault Achei da Peugeot, Smart, Volkswagen, achei vários, mas não achei de carro da Renault Eu vou chegar em casa, quem me vendeu alegou que serve Eu paguei 63 reais no par, as duas, né? E eu vou colocar, vou fazer o processo de colocagem, tá? Bom galera, é isso aí, tamo em casa já Agora a gente vai instalar a palheta Tá? Eu vou pôr a GoPro na cabeça pra tentar ficar com as duas mãos livres Mas se filmar errado, eu já vou filmar antes de pôr na cabeça qualquer procedimento, tá? Aqui é o seguinte, ó A gente vai pegar Aqui tem uma travinha aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber que tem uma travinha aqui Não sei se tá dando pra filmar Então eu tenho que pegar, segurar isso aqui de pé pra não ter perigo de na hora que eu vim com a palheta pra frente Essa alavanca aqui, não bater, não trincar o vidro, o para-brisa dá qualquer problema, tá? Então vou segurar aqui Vou soltar essas travinhas com uma mão puxar e com a outra segurar pra não bater Vou pôr a GoPro na cabeça pra ver se vai dar pra filmar, pra ver se vai dar pra pegar Se ficar ruim, eu já edito direto pra parte em que tá pronto Mas o procedimento é esse, vamos ver se eu consigo filmar Vamos lá Bom pessoal, eu sinceramente espero que esteja dando pra pegar certinho aí Que vocês possam tá vendo perto do que eu tô vendo, né? E aqui o processo é o seguinte, ó Vocês podem tá percebendo aí Que tem essas travinhas aqui Tem até uma setinha pra baixo, ó Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou empurrar pra baixo Olha lá, tá vendo? Empurri pra baixo Vou puxar e vou Tá vendo? Trazer, ó Tá vendo? Desencaixou Agora eu vou pegar a paleta nova 21 polegadas, 21 polegadas o tamanho Aqui não tá escrito Renault Eu procurei um monte de carro, tá escrito Peugeot Que tem mais próximo de carro francês aqui Mas ainda assim Ela é um pouquinho maior do que essa que tá no carro Como eu não sei se essa é original Eu vou arriscar colocar e ver como vai ficar Vamos lá O sistema de travinha é a mesma Mas aqui como eu já tirei É só vir aqui, ó Ó Deixa eu ver Pronto, travado Travadinho, ó E na outra lá do outro lado a mesma coisa Vou pegar Vou apertar pra baixo Aqui Vou fazer força que ele vai Vai sair fora Ai Lasqueira Agora vamos Pra segunda aqui Mesmo procedimento Pronto, pessoal Encaixado Essas paletas aqui Elas são pouquinha coisa Maior Do que as que estavam aqui Porém essas aqui também Eu não sei se são originais da Renault Eu comprei o carro 2017 Comprei agora em 2019 Provavelmente isso já foi trocado Então de repente eu não sei se essa aqui também é certa A diferença de tamanho dá um pouco Vamos ver como é que vai ficar no funcionamento Vamos ver Vamos lá Vou esguichar a água E vamos ver como é que É legal que ele pulveriza a água no retrovisor Vixe, pegou ali Peraí Olha o estrago Agora sim Vamos lá Vocês podem ver que a palheta é um pouquinho maior Do que a que estava anteriormente E funciona perfeitamente Sem novidade Tá vendo Elas não esbarram entre si Fazem um círculo bom Estão limpando perfeitamente bem Beleza Deixa eu tirar da cabeça a GoPro Bom, e é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá uma força Se os meus vídeos te ajudam de alguma forma Dá uma força Compartilha E é isso aí Vamos que vamos Beleza? Um abraço E é isso aí Deixa eu tirar a cabeça